Vem me ver dançando assim, mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida Bailão da fronteira, o detetive da fronteira Tá sem daí, cansei de te avisar, o mundo gira Palmas pra volta que o mundo dá, palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou, nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente, por isso cobrei um cano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre, quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida, tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Vem chegando pra frente e tá com a gente aí, chega eles, a turma do sorriso lindo Vai lá, Ronaldo! Ah, meu amigo neném, deixa comigo, agora eu vou limpar essa mulher da minha vida Tá sem daí, cansei de te avisar, o mundo gira Palmas pra volta que o mundo dá, palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou, nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente, por isso cobrei um cano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre, quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, vou pra frente, gira, gira Eu tô limpando, eu tô limpando você da minha vida Valeu Ronaldo, valeu, salve isso lindo, valeu pela moral, tamo junto Obrigado meu amigo Denei, Deus abençoe sempre vocês, meu parceiro Sucesso aos baileiros Detetive da Vaneira, um estourado dos palidões Prazer de te procurar, além de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, 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 vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a bota na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Tô curado e chega pra cantar comigo aí Meu safoneiro, boda-bobrinho Tô chegando aí, bora segurar essa paixão Os baileiros na área Não sei de te procurar, de bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, 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 vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo, 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 vai mudando O coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei, agora eu me curei Agora eu me curei, agora eu me curei Bailão da Fronteira, o Detetive da Vaneira É sucesso, os baileiros Eu sei que você vai lembrar de mim Tudo que vivemos juntos não pode acabar assim Não posso aceitar que te perdi Eu pensava que esse amor seria para sempre Mas você me abandonou Baby, volta pra mim Eu não sei porque me deixou Se a gente era tão feliz Oh meu amor Baby, volta pra mim Sua falta me faz sofrer Se for pra viver assim Prefiro morrer Eu não sei viver sem seu amor Tudo faz lembrar você Só lembranças que me restou Não vou te perder De vez assim Eu pensava que esse amor Seria para sempre Seria para sempre Mas você me abandonou Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Eu não sei porque me deixou Se a gente era tão feliz 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 Oh meu amor Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Eu não sei porque me deixou Se a gente era tão feliz Se a gente era tão feliz Oh meu amor Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Sua falta me faz sofrer Se for pra viver assim Prefiro morrer Tamo junto, gurizada Sucesso Valeu, tia chaleira Prefiro morrer Ei, eu preciso te dizer Vou tentar te sequestrar Até ver o sol nascer Ei, eu não paro de pensar Um violão, um violão E você sozinho, só no ar Te pego as dez pra seis Vou no meu Opala sete e três Não precisa ter tanta timidez Já somos amigos É só falar que tá de pé Então liga pros seus pais Diga que eu sou um bom rapaz E que eles podem dormir em paz E amanhã vem cedo Eu te trago pro café Eu já pedi pra lua Pra fazer hora, resfri no amanhecer E assim eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo De novo, de novo O sol já me valou E pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo De novo, de novo Ei, eu preciso te dizer Vou tentar sequestrar até ver o sol nascer Ei, eu não paro de pensar Um violão, um violão e você sozinho Eu te pego as dez prazes Vou no meu Opala sete e três Não precisa ter tanta timidez Já somos amigos É só falar que tá de pé Então liga pros seus pais Diga que eu sou um bom rapaz E que eles podem dormir em paz Que amanhã vem cedo Eu te trago pro café Eu já pedi pra lua Pra fazer hora, resfri no amanhecer Assim eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo De novo, de novo O sol já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo Eu já pedi pra lua Que aí eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo O sol já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo De novo, de novo Eu te pego as dez prazes O gauchão voltou pra alegria do povo Se a prepara e mulher do gauchão Voltou de novo O gauchão voltou pra alegria do povo Vai de pé, deu taco, dá votão Hoje o baile pega fogo O gauchão voltou pra alegria do povo Se a prepara e mulher do gauchão Voltou de novo O gauchão voltou pra alegria do povo É de pé, deu taco, dá votão Hoje o baile pega fogo A gaita velha me acompanha noite e dia Pelos odeios e fantangos do meu lado Se o entreveiro é de gaita e de pandeiro Pode crer que eu tô no meio Tempo e ando nos teclados Mas quando eu falo de cor de onde canto Minha alegria tá no meio do povão Eu abro a gaita e por onde quer que eu vou De a gauchão deixa a grita O gauchão voltou pra alegria do povo Se a prepara e mulher do gauchão Voltou de novo O gauchão voltou pra alegria do povo É de pé, deu taco, dá votão Hoje o baile pega fogo E eu não voltei sozinho E pra cantar com os baileiros Vem chegando ele, Cris Vargas E a turma do Tchê A gaita velha me acompanha noite e dia Pelos odeios e fantangos do meu pago Se o entreveiro é de gaita e de pandeiro Pode crer que eu tô no meio Debulhando no teclado Gosto de faca, decote ou nem cantoria Minha alegria tá no meio do povão Eu abro a gaita e por onde quer que eu ande A gauchão tá já grita O gauchão voltou pra alegria do povo Se a prepara e mulher do gauchão Voltou de novo O gauchão voltou pra alegria do povo É de pé, deu taco, dá vota Hoje o baile pega fogo É Cris, o gauchão voltou de novo E voltou com força, compadre É isso aí, Delém Quanto mais força, melhor É assim que elas gostam, rapaz O gauchão voltou pra alegria do povo Você a prepara e mulher do gauchão Voltou de novo O gauchão voltou pra alegria do povo É de pé, deu taco, dá vota Hoje o baile pega fogo O gauchão voltou